Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar aqui do Caged ou Sistema 5, seja lá qual for o nome que você ouviu, beleza? Então a gente vai descobrir aqui o que é esse Sistema 5, o que é o Caged e como utilizar ele para encontrar os acordes na guitarra, tá? É bem simples, é uma ferramenta muito boa. Galera, o Caged, então, vamos direto ao ponto. Ele é basicamente um sistema para a gente enxergar o braço da guitarra. E ele é chamado de Sistema 5 também porque a gente justamente divide o braço da guitarra em cinco partes. E com essa divisão do braço da guitarra em cinco partes, a gente consegue tocar tanto arpejos, quanto escalas, quanto acordes, em qualquer tonalidade, perdão, utilizando os mesmos cinco formatos, o formato dessa sigla do Caged. Como assim? Vamos lá. A sigla Caged vem de Dó, Lá, Sol, Mi, Ré. Exatamente dessas sífilas. Então, por exemplo, se a gente pegar esses acordes básicos que eu falei, qualquer guitarrista que está começando consegue fazer, né? Então, por exemplo, a gente tem o Dó, o Lá, o Sol, o Mi e o Ré. Com esses cinco acordes, a gente consegue montar qualquer acorde maior em qualquer região do braço da guitarra e em qualquer tonalidade. Vamos lá, vamos pegar aqui, começando do Dó, e eu vou fazer o próprio Dó maior, tá? Mas lembrando que o Caged também vai servir para acordes menores, para qualquer tipo de acorde. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar, o primeiro macetinho para você pegar essa ideia rápida é o seguinte, você vai fazer esses acordes básicos aqui, o Dó, tenta montar de um jeito, tenta não, né? Você vai montar de um jeito em que você deixe o seu dedo um livre, para que você possa visualizar aqui o real shape dele. Porque quando a gente toca nessa posição que a gente aprende, a gente está usando cordas soltas. Quando a gente deslocar isso para frente, essas cordas soltas não poderão estar mais soltas, a gente vai ter que compensar também elas, vai ter que andar com elas para frente e vai precisar da pestaninha. Então a gente já vai fazer isso logo de cara, você vai meio que reaprender a forma de montar esses acordes, tá? Obviamente, para você tocar uma música, você está tocando uma bela, você não precisa montar assim, você pode fazer do jeito que você está treinado, está acostumado, porque é mais fácil. Mas para você entender o Caged, faz do jeito que eu estou fazendo. Então, o seu dedo um tem sempre que ficar livre. Faz o Dó assim, beleza? Então o formato do Dó, na real, é esse aqui, essa pestaninha pegando, que está pegando a primeira e a terceira corda, né? Você vai deixar, não precisa botar pestaninha em tudo, se for mais confortável, para você pode ser, mas não precisa. Então, aqui a gente tem o formato de Dó do Caged. Por exemplo, se eu pego esse formato e ando no tom, arrastar tudo, eu tenho o Ré maior. Isso aqui é um Ré. Eu peguei todas as notas de Dó e andei no tom, eu cheguei no Ré maior. Está vendo a importância da pestana aqui, ó? Aqui ela não serve de nada, a gente não precisa dela. É só para a gente visualizar, mas aqui já precisa. Se eu dar mais um tom, eu tenho o Mi. Se eu dar mais um Semi tom, eu tenho o Fá, né? Se eu dar mais um tom, eu tenho o Sol. Depois, mais um tom, eu tenho o Lá. Mais um tom, eu tenho o Si. E depois, mais um tom, eu tenho o Dó. Beleza? O que acontece aqui? A gente fez Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si usando um modelo só, que foi esse modelo de Dó. Então, quando eu faço aqui, por exemplo, na casa 8, com o meu baixo aqui na casa 8, que está no Fá, eu estou fazendo um Fá maior, modelo de Dó. Essa que é a sacada do Caged. Eu consigo fazer qualquer acorde, sustenido e bemol também. Ré bemol, com o Dó sustenido, Mi bemol, com o Ré sustenido, se eu fizer aqui, Lá bemol, com o Sol sustenido. Tudo com o modelo de Dó. Vamos fazer agora com as outras siglas, com as outras cifras do Caged, para você entender melhor. Vamos agora pegar a próxima, que é o Lá, certo? Muita gente já até aprende o Lá assim, que é legal por causa da pestana, né? Mas se você faz com o dedo 1 aqui, troca para deixar o seu dedo 1 livre e joga a pestaninha aqui, na casa 0, digamos assim. Esse é o Lá, no modelo de Lá. Se eu estou com a pestaninha aqui, né? E ando um Tó 1. Agora eu tenho o Si no modelo de Lá, tá? O baixo está aqui no Si e o modelo continua o mesmo de Lá. Se eu ando um semitom, Dó, no modelo de Lá. Mais um tom Ré, no modelo de Lá. Mais um tom Mi, no modelo de Lá. Mais um tom Fá, no modelo de Lá. Mais um tom Sol, no modelo de Lá. E mais um tom Lá de novo, no modelo de Lá, só que agora uma oitava assim. Estão reparando que eu estou pegando cada cifra do Caged e descobrindo, né? E levando a gente a chegar em todas as tonalidades, usando cada um dos formatos. Então, de 5 formatos, a gente consegue tocar tudo. Vamos agora para o Sol do Caged. Então, a gente vem aqui, ó. Vai com o Sol, a gente está aprendendo assim, às vezes, né? Você pode fazer deixando o seu dedo um livro. A bestrana está aqui, duas casas para trás, tá? É bem joia a gente fazer mesmo. Quando você faz aqui um tom à frente, ó. Isso aqui é um Lá. Só que qual é o modelo? Lá, no modelo de Sol. Depois eu tenho Si, no modelo de Sol. Depois eu tenho Dó, no modelo de Sol. Depois eu tenho Ré, no modelo de Sol. Depois eu tenho Mi, no modelo de Sol. Depois eu tenho Fá, no modelo de Sol. E depois, finalmente, eu tenho Sol, no modelo de Sol. Então, relembrando, peguei o Sol aqui e fui, a partir desse modelo, eu fui achando as outras tonalidades. E serve também para o sustenido bemol. Por exemplo, Lá sustenido. Ré bemol ou Dó sustenido. E lembrando, pessoal, isso é muito importante. Como a gente está partindo dos acordes maiores e está mantendo o mesmo modelo, então, todas as outras tonalidades que a gente está achando são maiores também. Estou fazendo tudo maior. Depois, agora a gente tem o Mi, né, do Cajé. Então, a gente pega o Mi maior, faz de modo que o dedo não fique livre para fazer a pestana e começa a andar com ele. Isso aqui ainda é o Mi, tá? Mi, no modelo de Mi. Fá, que agora andei para frente, ó. O modelo de Mi. Se não dá mais um Semitom, Fá sustenido. No modelo de Mi. Se eu andar mais um Dó e Meio, aqui para a casa 5. Isso aqui é o Lá, no modelo de Mi. Se eu for lá na casa 10, aqui eu tenho Ré, no modelo de Mi. Se eu for na casa 6, eu tenho Si bemol ou Lá sustenido, no modelo de Mi. E para finalizar, a gente tem o Ré, né, a última sigla, a última cifra do Cajé. O que a gente vai fazer aqui? Monta o Ré de um jeito que seu dedo fica livre aqui. E aí você começa agora a brincar. Se eu andar uma casinha só, andei uma casinha com Ré, esse dedo aqui que estava na casa 0, vem para a casa 1. Então agora eu tenho Ré sustenido. Ré sustenido no modelo de Ré. Ou Mi bemol, né? Que é essa nota aqui da 4ª corda, no modelo de Ré. Se eu for lá para a casa 5, que essa nota aqui é um Sol, então eu tenho Sol maior, no modelo de Ré. Se eu for lá na casa 12, ah não, na casa 12 eu vou voltar para o Ré. Na casa 9, eu tenho Si. Isso aqui é um Si. No modelo de Ré. E assim a gente pegou as 5 letras do Cajé, as 5 cifras, e conseguiu achar todas as tonalidades. Sempre fazendo os acordes maiores. O resultado vai dar o mesmo, por exemplo, se você partir dos acordes menores. Então eu não vou fazer com todos aqui, depois eu deixo um vídeo separado só para falar de Cajé, os acordes menores. Se vocês quiserem, comenta aqui. Mas olha só, faz o seguinte. Por exemplo, vou pegar rapidinho aqui o Lá menor. Vamos fazer aqui. Lá menor a gente aprende assim, né? Vamos trocar de modo que o dedo não fique livre. Está na casa 0. Se eu andar um tom para frente, vir para a casa 2, agora eu estou fazendo um Si menor com o modelo de Lá menor. Ele é Si menor porque o modelo que do origem era um Lá menor, e não um Lá maior. Se fosse o Lá maior, seria um Si maior. Como eu vim de um Lá menor, fiz um Si menor. A mesma coisa aqui, por exemplo, no Mi menor, tá? Então eu tenho o Mi menor, a gente aprende assim ou assim, né? Mas vamos fazer com o dedo 3 e 4 aqui, para deixar a nossa pestana bem confortável aqui. Se eu ando um semitonzinho para frente, eu tenho o Fá menor. Por que é que é menor? Porque eu parti do Mi menor, do modelo menor, então tudo vira menor. E é assim que a gente utiliza o Cagede para descobrir como montar qualquer acorde em qualquer tonalidade, beleza? Isso também serve para as tetras, isso também serve para arpejos, e isso também vai servir para as escalas. Eu vou também fazer vídeos aqui de como utilizar o Cagede para todas essas ferramentas da guitarra. Esse é o primeiro vídeo, é o vídeo mais básico, para que você entenda o que ele é e como ele funciona. Ele é esse sistema de visualização do braço da guitarra, que divide o braço em 5 modelos, e consequentemente em 5 partes. Fechou? E a gente consegue tocar todos os tons usando somente esses 5 modelos. E aí galera, para encerrar, para vocês botarem bastante em prática esse conceito, faz o seguinte, eu vou pegar o mesmo acorde e vou tocar em todas as 5 regiões do braço, utilizando os 5 modelos do Cagede. Essa que é a ideia que vocês têm que fazer para praticar. Então eu vou começar no Sol, tá? A gente tem primeiro aqui o mais óbvio, o Sol, o formato de Sol. E qual é a dica? Vai seguindo cada letra do Cagede, né? Qual é a próxima letra depois do Sol? Depois do G do Cagede? É o E. É o Cagede. Então a gente vai tentar fazer agora o Sol com o modelo de Mi. Então Mi, Fá, Sol. Sol com o modelo de Mi. A próxima letra do Cagede é o T. Então a gente tem que tentar fazer o Sol com o modelo de Ré. A gente pega o Ré aqui. Ré, Mi, Fá, Sol. Sol com o modelo de Ré. Então recapitulando. Sol com o modelo de Sol. Sol com o modelo de Mi. Sol com o modelo de Ré. Agora a gente vai fazer Sol com o modelo de Dó, né? Porque acabou o Cagede, então a gente volta agora para o C, né? Então tem que ser com o modelo de Dó. Pega o Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Sol no modelo de Dó. Depois falta agora o Lá. Certo? A última letra que sobrou, né? Do Cagede para a gente fazer todos os Sós, digamos assim. Então Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sol no modelo de Lá. Então recapitulando. Olha quantos Sols a gente tem na guitarra usando o Cagede. Cinco formatos. Sol no formato de Sol. Sol no formato de Mi. Sol no formato de Ré. Tem o Sol no formato de Dó. E o Sol no formato de Lá. Então comenta aqui se você gostou do vídeo. Se você tem alguma dúvida, dê seu like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação. E se você quiser aprender de graça com a gente, visita aqui o link que tem na descrição do nosso blog. Lá tem um monte de artigo, um monte de vídeo. Tudo de graça para você. Tá bom? Então é isso. Grande abraço. Tchau. Tchau.